Salve, beleza rapaziada? Aqui é o Droid, dando pra vocês mais um vídeo no canal e mais um react, mano. Uma sequência estrondosa de react nesse domingão aqui, porque eu fiquei um tempão sem fazer vídeo, então trazendo um vídeo atrás do outro aqui, mano. E eu tava vendo aqui uma parada muito interessante que eu queria trazer pra vocês aqui, que é o vídeo do Piozinho, ó. Finalmente minha casa nova, mansão Free Fire. É um vídeo do Piozinho fazer um react pra vocês. Lembrando aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, se você é fã do Piozinho, deixa um like aqui pra mim saber que você é fã e comente aí também, beleza? Aí nós tamo junto, bora aqui fazer esse react então, mano. Vamos ver qual é que é dessa mansão do Piozinho, mano. Parece que é brava a mansão do cara, hein? Vamos fazer o react aqui. Então é 10 minutos de vídeo, vai ficar bem longo, mano. Então vamos assistir todo aqui e a gente vai comentando sem cortar o vídeo, beleza? Vamos direto e eu comento em cima mesmo da fala do Piozinho, beleza? Vamos lá, play. Bom dia, bom dia. Porra, lembra do meu pai agora quando eu comecei o vídeo? Eu lembro quando eu morava ainda com o meu pai, meu pai me levantava no sábado. Poxa, tem uma piscinona top ali, mano. Eu batia nas minhas costas e falava, filho, filho, acorda. Que é desgraça, quero dormir. Eu só tô te acordando pra falar que eu não vou deixar ninguém te acordando. Imagina que bugado que seria o seu pai te acordar e falar, filho, só tô te acordando pra dizer que tá na hora de dormir. Corre! As pelas ruas do Piozinho, né? E hoje é o vídeo que tantos vocês querem, vocês me pediram. E hoje eu vou mostrar pra vocês. E antes de apresentar a mansão pra vocês, galera, eu queria dizer pra vocês que essa casa aqui, ó, é casa de gente rico. E gente rico, toda casa de gente rico traz um demônio, sabe? Porque demônio não assombra a casa de pobre, não. Eu não li no contrato quando eu comprei a casa, assim, que tava escrito assim, ó. A casa vem vários móveis, vem plantas, tem piscinas, tem demônios. Mas tudo bem, faz pá, né? Um demôniozinho com sal é bom, né? Nós é de Jesus, o demônio vem, nós faz o quê? Faz que nem minha avó. Ó, a casa vem completa, então. Isso que eu quis dizer. Cachupudinho. Já compra a casa pronta com o móvel em dentro. Realmente acontece uns bagulhos esquisitos nessa mansão aqui, mano. E eu tava até pensando em fazer uma série lá no Instagram fazendo live 3 horas da manhã aqui nessa casa, mano. Então, se meu Instagram chegar a 500 mil seguidores, eu vou fazer uma live nessa casa aqui 3 horas da manhã. Então, me segue lá no Instagram, um aos 500 mil seguidores. 3 horas da manhã pra fazer live. Agora conhece essa linda casa. Casa bonita mesmo, grande, cara. Então, é o seguinte, aqui é a porta da casa, tal, e aqui é o meu estúdio. Olha pra você que bacana, ele tem a casa e o estúdio, se eu mostrasse a casa toda num vídeo, ia dar, tipo, 30 minutos de vídeo, entendeu? Então, eu vou resumir aqui. Vou ter que até deixar de mostrar alguns lados, porque a casa é muito grande pra lá. Ainda aumenta mais pra lá a casa, mano. Então, a gente tá muito da mansão. Mas não dá pra mostrar ela toda, tá? Como vocês podem perceber, a casa ainda tá meio que em obra ainda, porque faltam umas paradinhas. Ainda vai montar um outro estúdio ali, enfim. A piscina ainda, a gente tá desvaziando a piscina, porque eu não contei pra vocês, mas breve vai ter um clipe do meu canal de rap. E a gente gravou umas cenas aqui na piscina e precisava desvaziar a piscina, tá bom? Então, é isso aí. Tá terminando de colocar uns pisos. E vai lá, porulú. E vai lá, porulú. Parece que eu tô de caganeira aqui, ó. Vamos entrar, então, no estúdio. Aqui no estúdio, a gente já entra e tem um camarim aqui, ó. Camarim! Estúdio profissional, hein, parça? Tem um camarim no estúdio. Camarão. A piata ruim demais. E aqui no estúdio, a gente já entra aqui, tem uma salinha de espera, tal. Dois banheiros. Tem um banheiro ali masculino. Tem um banheiro feminino aqui também. Tem um banheirinho aqui, ó. Tcharam! Tem até chuveiro. Eu não sabia nem se tinha chuveiro aqui. Mas tem um chuveiro ali. Um chuveirinho ali meio boca, né, Pio? Pelo amor, hein, mano? Gente, mas entra aqui. Vamos dar uma reformada nesse chuveiro. Que aqui é onde costuma fazer muito barulho de madrugada, Fábio. Muito barulho mesmo. Então, aqui tem uma área pra galera comer quando estiver gravando ou algo do tipo. E aqui tá trancado. É, não abriu, né, mano? Não ficou. Mas tem outro camarim aqui. Outro camarim. Sabe pra que time que o camarim tosse? Camarões. Pio, você é ruim, piada, mano. Olha o estúdio, hein, mano? Tem um estúdio aqui, mano. Esse não é um sonho. É um sonho de todo mundo, mano. Tem condição de ter um estúdio desse. Tem um cara trabalhando aqui. Tem um cara trabalhando lá. É um editor dele, ó. O que acontece? O que que acontece? Eu não posso mais ser fã de K-pop nessa casa. Eu não posso fazer um cabelo... Olha aqui, mano. Ó, BTS, ó. BTS, ó. O cara é fã de K-pop, mano. Tá zoando o cabelo dele. Olha aí, ó. Olha lá. Olha o cabelo do cara aqui. Eu não posso mais ser fã de K-pop porque eu sou criticado aqui nessa casa. Não, eu já tô de saco cheio desse. Tá, tá igualzinho. Mas depois... Mas depois tinha no bio. Depois tinha no bio do crack. Pô, mano. Olha aí, ó. Aqui é a área onde os editores... Olha aí, mano. Bacana, né, mano? Tem uma parte dos editores. Três computadores de reprodução. Tem a parte do meu estúdio, né? Um estúdio ali pra gravar um sim. Muito bom. Porque ainda vou fazer um vídeo do meu setup, mas resumindo, eu uso duas cadeiras, porque eu tenho duas nádegas. Mas tá aí. Depois eu vou mostrar um vídeo do meu setup, tá bom? E aqui tem um outro setup também que eu uso de vez em quando. E aqui tem um sofá. E aqui uma... Uma humilde televisão. Deu humilde, né, mano? 60 e 70 polegadas, sei lá. Ah, rapaziada, agora entrando aqui na casa. Ah, aqui também vai ser um outro estúdio que eu vou mostrar pra vocês. É, tá precisando reformar, né? Tá vendo aqui, mas esse aqui ainda tá construindo. Esse aqui vai ser um estúdio onde vai ter uma série. Free Fire ou Filme, hein? Breve, breve vai ter nesse estúdio. Free Fire ou Filme. É, vai dar uns youtubers que vão vir morar aqui comigo nessa casa. Olha que casão, hein, rapaziada. Olha o laserzão. Olha esse nuca. Cara, tem 17 banheiras. Não sei como que ele fala na sua rede. São 17 banheiras. É, não dá nem pra usar tudo pra ter mais. Banheiro tem bastante banheiro mesmo, mano. Começa com banheiro aqui, né? O banheiro só é complicado. Uma casa de uma família já é complicado. Imagina bastante gente. Aí aqui é a entrada da casa. Tem ali uma mesinha de sinuca. Uma mesa de estar. É bonita, cara. Bonita a casa. Aqui é a cozinha da casa. Lá pra fora é um outro estúdio. Mais estúdio, cara. Caraca. Realmente é uma mansão a família. É, aqui é a sala. Aqui é a sala. Bonito, cara. Gostei mesmo. Gostei, mano. Gostei lá fora. Parabéns, meu filho. Aqui tem a sala. Aqui tem uma área de jardim. É, aqui tem um quarto que eu tô usando pra cortar sua cabela. Não tem nada pra fazer nesse quarto. Eu tenho mesmo de abrir closet. É, tem esse banheirinho aqui. E agora, a gente tá indo pra um dos cômodos que mais me dá medo dessa casa. Vale, galera. É sério, né? Bacana, hein? Vale, eu sou meio cagão. Não sei se você sabe, mas eu sou cagão. Eu sou cagão lá em cima. Olha o tamanho da casa, mano. É muito grande. É a parte mais legal da casa. É a parte mais legal. Mas também é a parte mais dormida na casa, família. Que é... Tá precisando, pô. Tu tá barrigudo, meu querido. Tu tá barrigudo. Tu tá barrigudo. Tu tá precisando fazer academia. E o bicho pega de madrugada, viu, família? Não, foi madrugada. Não foi madrugada de madrugada. Me segue lá no Instagram pra descobrir o que que rola nessa academia aqui. E aí, tá aí a academia. Olha. Com a hidromassagenzinha de leve. E eu, porra, eu não me arrisco a abrir aquela porta. Ali, naquela porta pra lá, é onde o bicho pega de madrugada. Inclusive, eu vou ir até de costa com medo do demônio comer meu rabo, né? Então, vamos de costa pra proteger o cu. Ó, parece bobagem, mas realmente, família, eu já filmei muita coisa acontecendo naquela academia ali. Então, eu confesso que sozinho eu tenho um pouco de medo de explorar pra lá, daquela porta lá da academia. Mas o que... Vou resumir pra vocês o que tem naquele lado de lá da porta. Tem o escritório dos meninos, porque os editores podem editar no estúdio ou tem o escritório de cada um lá em cima. Olha só, cara. Então, lá dentro da casa tem uma sauna e tem o escritório deles, tá? Mano, os caras vivem bem demais. Contrata aí eu pra editar aí, Piu. A gente tem alguns quartos. Pô, eu vou mostrar um quarto. E os outros dois quartos ali são iguais a esse quarto aqui, tá? Então, tudo vai resumir a esse quarto. Peça atenção. Os quartos você entra assim, tá? Nossa, é grande, hein, mano? Tem TV, tem negócio. Caraca, velho. Muito grande, cara. Tem acesso a isso. Olha. Tem... Tem isso. Todos os quartos aqui tem closet. Closet, banheiro. Acho que é. Closet. Todos os quartos tem closet, banheiro, tudo separado. Que é o closet. Nossa, mano, olha o tamanho, cara. Ai, todos os quartos são assim. Muito grande, mano. Muito grande. Tem closet e esse bagulhinho. É um sonho de qualquer um, mano, morar numa casa dessa, né, mano? É um sonho? Deixa nos comentários aí se é o sonho seu de morar numa casa dessa. Essa escada já é o terceiro andar da casa. Terceiro andar, mano? Terceiro andar da casa. Três andares tem a casa? Tem também, tem o meu quarto. Né, mas na verdade eu acho que o Chinho vai morar naquele quarto lá embaixo. Olha só. E eu vou morar nesse bagulho aqui em cima. E como vocês podem perceber, aqui em cima tem uma cozinha separada da casa. É, separada não. É junto, cabecinho, tá? Eu só mudo o andar. Eu também tenho um pouco de medo de sozinho. Mas ali tem uma hidromassagem, uns bagulhinhos ali. E tem um estúdio aqui dentro também e um quarto de um amigo meu. Caraca, grande, mano. Opa, barulho. Eu tô sozinho em casa. João? Susto, borrachas, mano. E aqui, família, a gente fez um buraco no teto pra poder ir lá em cima no sótão. Porque, cara, tava impossível de dormir. A casa fazia muito barulho, velho. Tipo, parecia que tinha gente andando aí em cima. Então, o que que eu fiz? Eu abri um buraco nesse negócio aí e saí andando aí pra ver se realmente tinha alguém na casa. Sério, vocês têm que seguir no meu Instagram. Porque eu vou fazer essa live de madrugada e você vai ver. Casa maior chumbrada do cara. E aí tem algumas paradas aqui. Vou mostrar mais ou menos pra vocês. As portas da casa sempre ficam... Então, a casa olhando de cima é mais ou menos assim. Ah, ali a parte que eu não mostrei. Lembra da porta que eu mostrei pra vocês lá da academia? É essa parte aqui todinha, galera. Olha o tamanho disso. Então, é bem grande. Gigante, né? É bem grande. É gigante. Alguma das partes aí. Realmente é uma mansão. E ali embaixo também tem... Um quarto. Uma casa pra empregada. Tá bom? Ali embaixo é uma casa pra... Você tá vendo essa parte aqui? É uma casa pra empregada. Ali é a academia, tá? Ó, rapaziada. O meu quarto... Eu não vou mostrar meu quarto todo. Bem zoado, hein? Porque, cara... É uma das melhores partes da casa. Então, eu não posso mostrar meu quarto todo. Mas a vista do meu quarto é nada mais, nada menos que isso aqui, mano. Top. E ainda, família, eu vou fazer um vídeo... Olha o guarda-roupa, guarda-roupa? ...do meu closet. Porque o meu closet tem, tipo, assim... É um closet meio... Muita coisa legal pra poder mostrar, tá ligado? Mas aí, tipo... Tem que fazer um vídeo só mostrando meu closet. Imagina. As roupas, mano. Eu acho que muita galera ia gostar. Tô falando de tanta galera que eu tô me sentindo blogueiro. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo especial da casa. Vamo tentar bater nesse vídeo aqui... 300 mil likes! 300 mil likes! Vamo tentar bater 300 mil likes! E cada vez que eu venho aqui, dropa um editor... Que isso aqui? Toda hora que eu entro aqui, tem um editor novo aqui. Que cara é esse aqui? Cadê o indiano que eu contratei? Cadê o chinês que sai de pra dar a mesa? Quer mandar um salve pra alguém, João? Minha mãe. Beijo, mãe. É nóis. Você viu que o Berson é atrasado? Eu vi. Delay, delay. Então, rapaziada, é isso. Deixa o seu like aí. Vamo, vamo que vamo. Essa é a casa do vídeozão aí pra vocês. E também eu fiz o react desse videoclipe dele aqui. Deixa o seu like. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Então é isso, família, mano. Muito da hora. Mansão chique, bonita, mano. É o sonho de qualquer um ter uma casa dessa daí. Eu tenho certeza que você que é youtuber agora deve estar imaginando. Mano, quando eu vou conseguir chegar nesse nível de ter essa casa, de ter dinheiro, enfim, mano. Mas é isso. Continue batalhando aí pra você também conquistar a tua. Se você não conseguir ir sendo youtuber, consiga ser fazendo outra coisa, né, mano. Entrando em outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço. Mas lute pelos seus sonhos. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, então. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like aí. Mais um react aqui no canal. É nóis. Tamo junto. Valeu. Seja membro. Fui. Fui.